Luzes descerem do céu, perdi o freio Damião Valente, freio Damião Alô, alô, Mané Socorro, alô, alô, tô na escuta Enquanto uns falam em marxistas venusianos, outros falam em marcianos venezuelanos Luzes vermelhas com seu alto grau em emissão só podem vir de frequências superiores de comunicação Provavelmente oriundas de marxistas Um planeta vermelho Eu quero ir, não esqueçam de mim Eu quero ir, eu quero ir, me levem